TV Sertão da Paraíba, diretamente da Arte Choperia, dia 30 de maio, onde a Horda dos Advogados do Brasil, Sessão Cajazeiras, patrocina o quinto arraiar dos advogados. A Horda dos Advogados do Brasil saindo, dando pontapé inicial do São João, na cidade de Cajazeiras. A Horda dos Advogados do Brasil saindo, dando pontapé inicial do São João, na cidade de Cajazeiras. Só faço isso pra maluco não querer crescer. Tá doido e eu vou fazer propaganda de você, isso não é repito e te perder. A Horda dos Advogados do Brasil saindo, dando pontapé inicial do São João, na cidade de Cajazeiras. A Horda dos Advogados do Brasil saindo, dando pontapé inicial do São João, na cidade de Cajazeiras. Saudosista, porque nós estamos nesse sexto ano de gestão, duas seguidas, encerrando aí o mandato no que se trata de São João, de festa de São João. Esta é a nossa última festa da gestão, ainda mais compromisso. E nós estamos muito felizes aqui com a presença de cada um de vocês. Eu quero agradecer em meu nome, em nome da diretoria, que está ao meu lado e que me ajuda. A Irta Abrantes, que é o nosso vice-presidente. Vangel Sobral, a nossa diretora tesoureira. Júlio Bento, secretário adjunto. Vital Fernandes, o nosso secretário adjunto. Júlio Bento, secretário-geral, desculpe, não trabalhei. Agradecer a cada um de vocês. E dizer o seguinte, primeiro justificar a presença do presidente Paulo Maia. Quem é advogado sabe o que eu vou falar exatamente. O Tribunal de Justiça pautou hoje o projeto de rebaixamento das comarcas e infelizmente ele não pode estar aqui conosco. Então estou justificando a ausência dele, mas quero agradecer ao AB Paraíba. Quero agradecer a taxa de assistência dos advogados através do presidente Carlos Fábio, que nos ajudou. E também através de Rui Moreira, que é o delegado aqui regional, que está também nos ajudando. Agradecer a Arte Choperia, agradecer a Ana Marta, que faz aí o que fez de comidas críticas. A imprensa que nos cobre a Gitos Play de Ar do Sertão e o Sertão da Paraíba. Agradecer a Romário, que fez um grande show. E dizer que Robertinha Maia é que amanhece o dia aqui. Quem tiver com outros discursos, se prepara, a gente só sai daqui quando amanhecer o dia. Fábio acabou de me dizer que está pronto para aquele show de duas horas e meia. Pelo menos. Duas horas e meia, pelo menos. E como eu disse a vocês, eu sou muito grato a Deus, a quem que confiou no nosso mandato. Porque contemplar esta multidão, esta festa bonita, só sabe eu que estou aqui. Estou muito feliz. Um pouco de saudade, mas aquela certeza da missão cumprida, da missão que foi dada à minha diretoria. E nós vamos assim, abrir agora com o Fábio Carreirinho. E continuar o Vida Raiar da Inlocacia, de forma muito alegre e festiva. Com vocês, para o delante de todos, meu amigo, cantor, colega, sanfoneiro. Gente da melhor qualidade. Fábio Carreirinho, tronão, liga o tronão. Pelo menos, duas horas e meia do show. Um abraço, boa festa a todos e vamos continuar. Fábio Carreirinho, tronão, liga o tronão. Essa festa é uma tradição que tem que ser renovada a cada ano. Nós estamos no Vida Raiar da Advocacia e nós esperamos mais uma vez receber aqui um grande público, uma grande quantidade de advogados, seus familiares, seus amigos, para que a gente possa fazer uma grande noite de confraternização, abrindo os festejos juninos em Cajazeiras, em toda a região. E uma festa família, uma festa de alegria, uma festa que a gente mantém o forró autêntico, aquele que recorda Dominguinhos, aquele que recorda Luiz Gonzaga, e tudo que é o melhor das nossas tradições. A festa que tem comida típica a noite toda e que tem muita alegria, muita confraternização, que nem só de trabalho vive o homem. Então nós estamos felizes, esse é o meu último ano enquanto presidente, e último arraiar, saudoso, mas com o sentimento de que a marca ficou, a tradição está mantida, e nós vamos esperar que o próximo presidente, o próximo gestor da OAB, também continue com essa festa, porque a advocacia sertaneja já se acostumou, no mês de junho, finalzinho de maio, abrir os festejos juninos em Cajazeiras numa grande festa. João, hoje, quais são as bandas que vão tocar hoje, os advogados e seus convidados? Em sequência nós começamos com Romário Freitas, que é um sertanejo universitário aqui de Cajazeiras, depois Fábio da Madrugada com Robertinha Maia, que vai tocar aqui um forró das antigas. São essas três atrações, além de muita coisa, a casa está repleta, funcionando, com comidas típicas, com tudo que tem condições, e nós esperamos ao final uma grande noite, que todos saibam daqui muito satisfeitos. O final até que horas? Ah, eu acho que a gente vai amanhecer o dia, eu acho que a gente vai ver quase o sol raiar, porque são três atrações, em torno de duas horas para cada show, então vai lá esticar lá para cinco horas da manhã, um pouco mais. Doutor João de Deus Quirino, hoje uma festa bonita da OAB, quais são os parceiros, a diretoria e todo mundo junto, fazendo essa festa linda e maravilhosa para os advogados? Certamente, sem a diretoria, sem as pessoas que nos ajudam, sem as bênçãos de Deus, eu não seria nada. Então, a presidência da OAB não se resume a meu nome, eu tenho ao meu lado grandes parceiros e grandes amigos, e aí eu preciso registrar e agradecer ao vice-presidente Ayrton Abrantes, eu preciso agradecer a nossa diretora tesoureira, a doutora Vanja Sobral, a Júnior Bento, que é o nosso secretário-geral, a Vital Fernandes, que é o nosso secretário-adjunto, a todos os funcionários da OAB que nos ajudaram, aos colegas que nos ajudam na diretoria, e aí talvez para não ser omisso, eu não vou nominá-los, mas eles sabem de quem eu estou falando exatamente, agradecer a OAB Paraíba, através do presidente Paulo Maia, e agradecer também a Caixa de Assistências dos Advogados, através do presidente Carlos Fábio, que foram parceiros, que nos ajudaram para a realização da festa, além da arte-choperia, que abre as portas para receber a advocacia, a Ana Marta e a toda a imprensa que cobre esse evento, inclusive o Sertão da Paraíba, que nos dá sempre esse apoio. A Júnior Bento, que é o meu Sertão da Boa Alvazeira, A ordem dos advogados do Brasil está dizendo que hoje os advogados podem dançar à vontade e ter muito forró. É de lei, né? Precisa ter muito forró, muita animação, porque é um dos momentos melhores da UAB, é o São João, é o Arraiá, o quinto Arraiá da Advocacia, nós estamos fazendo esse ano. Então, que aproveitem, que dançem, que se divirtam, porque a festa é de todos nós. Algumas dificuldades para fazer o evento, com patrocínio, ou foi tudo tranquilo? Não, tudo transcorreu na maior normalidade, tudo tranquilo, tivemos o patrocínio da Caixa da Assistência, da Assistência da Advocacia, e sem nenhum transtorno, apesar da situação que nós vivemos, a organização, de forma satisfatória. É isso aí, a TV Sertão da Paraíba parabeniza mais uma vez a doutora Vange e toda a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil por mais um evento, e deseja sucesso nesse e nos próximos que vai vir. Nós que agradecemos, agradecemos a presença de todos, e fiquem à vontade, divirtam-se, porque a festa é nossa. É isso aí, Humberto Nóbrega, TV Sertão da Paraíba, sempre nos eventos da Ordem dos Advogados do Brasil. TV Sertão da Paraíba, no evento da Ordem dos Advogados do Brasil, hoje, o quinto arraia, sendo comemorado aqui na arte-choperia. Doutor Rui Moreira, que é da Caixa de Assistência aos Advogados, dos Advogados, qual a sua expectativa para o evento de hoje? A festa está brilhante, como sempre, nós estamos aqui, mais uma vez, para se formar com a Ordem dos Advogados do Brasil. A Caixa, apesar de ser um ser autônomo, ela quer entender já, através do seu presidente Carlos Fábio, trazer aqui todos os benefícios que se estendem de uma pessoa de campina, passe, agora com a caseira de agião. Então, nós estamos aqui fazendo o trabalho, nós estamos fazendo o trabalho, e vai privilegiar a classe, porque a Caixa tem muito benefício, muito convênio, porque nós estamos apressados a jogar na Paraíba, e principalmente na de interior do estado. Agora eu pergunto para você, doutor, vai ter forró a noite toda hoje? Com certeza, a Caixa está pagando através de uma, vamos dizer assim, uma oferta, um compromisso do doutor Carlos Fábio, mais uma banda aqui hoje, até, então, proporcionando mais forró, mais noite de festa, mais alegria para todos os advogados. Essa parceria boa entre a Caixa e também a Ordem dos Advogados do Brasil, que vai vir mais coisas boas para o advogado aqui do sertão? Com certeza, com certeza, o doutor Carlos Fábio, através da minha pessoa aqui como delegado, Cajazeira e região, nós estamos fazendo o trabalho, procurando beneficiar os advogados, através de salas de advogados, equipamentos, o que precisar, nós estamos aqui à disposição, para realmente fazer esse trabalho, um trabalho árduo, um trabalho difícil, porque é uma coisa nova, assim, para o dia a dia da gente, dos anteriores, né? É esse serviço na Paraíba, então, a parceria está firmada, a parceria está firmada, realmente, a Caixa e Descentos Advogados, através do seu presidente da favela, realmente, quer trazer para o interior os benefícios da capital, de Campina Grande e Patos, e com isso, nós vamos ter grandes benefícios aqui para os advogados. A TV Sertão da Paraíba agradece e parabeniza, parabeniza pelo evento. Agradeço demais o que está aqui hoje, parabenizar a TV Paraíba, é isso, por essa situação maravilhosa, e quero dizer que o primeiro ato da Caixa já foi a vacinação, o H1N1, que já veio aqui, é, de 25, então, assim, tivemos um trabalho de dois dias aqui, vacinando os advogados, então, quero agradecer a vocês da TV Paraíba, que pode contar com a Caixa dos Ascensos Advogados, para que possamos nos encontrar os eventos e outras festividades, com certeza que vai, só vai... TV Sertão da Paraíba, mais um evento da Ordem dos Advogados do Brasil, o quinto arraiá dos advogados. Nós estamos com o doutor Lívio, doutor Lívio, que é também advogado, está aqui curtindo essa festa maravilhosa. Doutor Lívio, qual a sua expectativa para a festa no dia de hoje? Bem, a expectativa é muito boa, né, pois, pelo que a gente já pôde observar, a festa foi muito bem organizada, está bem ornamentada e, se Deus quiser, a gente vai ter um belo arraiá hoje e muito forró para todos nós. Doutor Lívio, o senhor também é presidente da Comissão do Direito do Consumidor aqui na cidade de Cajazeiras, representando a OAB e também faz parte do PROCON Cajazeiras. Diante da greve que assolou não só Cajazeiras, mas também todo o Brasil, quais são as orientações principais que a comissão e também o PROCON está dando para o consumidor nesse momento? Bem, a princípio, eu queria falar o seguinte, o PROCON, em conjunto com a nossa comissão de defesa do direito do consumidor, fez um trabalho durante todo o dia de hoje de fiscalização e pesquisa de preços, que vai ser divulgado amanhã, onde a gente pôde constatar que todos os postos estão seguindo as leis, está tudo dentro da normalidade, não teve nenhum abuso de preço, como foi verificado em outras cidades. E as orientações que a gente pode passar, enquanto comissão de defesa do consumidor, em primeiro momento a gente abriu um canal direto de atendimento ao consumidor, através do e-mail codecomoabcz.com, para que o consumidor encaminhe suas denúncias e suas dúvidas, e também no tocante exclusivamente aos preços dos combustíveis, que é o ponto principal dessa greve, a orientação é que o consumidor faça pesquisa de preço, busque o melhor lugar para abastecer, e peça a nota fiscal, peça não, exige a nota fiscal, porque só assim a gente vai ter como autuar em caso de qualquer irregularidade, certo? É pedir a nota fiscal, em caso de abuso ou caso o consumidor se sinta lesado, efetuar uma denúncia através do número 151, que é a central do PROCON estadual, ou então pessoalmente no núcleo do PROCON estadual aqui em Cajazeiras, ou para a gente da Comissão de Direito do Consumidor, através de um e-mail. Doutor Oliveira, foi citado, foi citado na internet, que tinha locais, não em Cajazeiras, não na Paraíba, que tinha gente vendendo botijão de gás até 150 reais. Houve alguma coisa a respeito de botijão de gás aqui em Cajazeiras? Bem, a respeito do botijão de gás aqui em Cajazeiras, a gente não pôde constatar nenhum caso. Esse caso que você falou aqui na Paraíba, foi na cidade de Campina Grande, onde o gerente do estabelecimento foi preso, foi detido, por praticar crime contra o consumidor. Aqui em Cajazeiras a gente está vigilando nesse sentido, que não vai aceitar e permitir que isso ocorra. Vai continuar a fiscalização? A fiscalização é contínua e vai ser mantida durante toda essa crise e também após ela. É isso aí, TV Sertão da Paraíba, com o doutor Oliveira, que é presidente da Comissão do Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil. Sertão da Paraíba, no evento da Ordem dos Advogados do Brasil, o quinto arraiar patrocinado pela subsessão da cidade de Cajazeiras. Estamos com o vice-presidente, doutor Ayrton, e quais são as expectativas que você tem para o evento de hoje? Boa noite, Telenautas da TV Sertão. A expectativa é a melhor possível. Um evento que reúne uma grande quantidade de advogados aqui da subsessão de Cajazeiras e de toda a região. E além de ser dirigido para os advogados, também para quem quiser participar. Então, a expectativa é muito grande. Três bandas de grande porte que hoje vão abrilhantar esse evento. Com relação, a gente não pode fugir do que está acontecendo no Brasil. Esse movimento hoje das greves com o evento da OAB, hoje não? Bom, de certa forma, eu acho que vai ter um impacto. Porém, aqui para a nossa região, nos últimos dias, essa greve, ela foi se dispersando, né? Esse movimento foi se dispersando e acredito que o impacto será o mínimo possível. Mas, de certa forma, ela impactará, sim. E o evento hoje vai até que horas? O evento hoje é até o dia raiar. Como diz Luiz Gonzaga, vamos pegar o sol com a mão hoje. É isso aí. Olha, a TV Sertão da Paraíba parabeniza mais uma vez a Ordem dos Advogados do Brasil, através do vice-presidente Ayrton, e dizendo que nós estaremos não só hoje, mas todos os dias junto com a TV Sertão da Paraíba. TV Sertão da Paraíba, diretamente da choperia, no quinto arraiá dos advogados aqui na cidade de Cajazeiras. Estamos com o doutor Jôni, que é procurador do município da cidade de Cajazeiras. E eu gostaria de saber, doutor, qual a sua expectativa hoje, não só como procurador, mas também advogado, veio aqui passear, veio fazer o forrozinho aqui com a gente? Boa noite, Humberto. Boa noite a todos os internautas da TV Sertão da Paraíba. A expectativa é sempre a melhor, né? Os eventos da OAB aqui em Cajazeiras sempre dão um show, mostram a organização. Esse ano com uma decoração fantástica, com mesa de buffet e comidas típicas para os presentes. Um forró de melhor qualidade e a promessa é que vá até amanhã de manhã. É, pelo que o João de Deus Quirino falou, disse que até 5 horas da manhã vai ter forró, né? Então a gente espera que realmente tenha. E a greve não poderia atrapalhar esse evento maravilhoso que a OAB está fazendo, doutor? Não, de forma alguma. A greve, ela vem a estimular outras situações, mas esse evento aqui é um evento de congratulação da classe, um evento que já é tradicional na nossa cidade, né? São 5 anos já que acontece essa arraiada da OAB, sempre muito prestigiada. É o terceiro ano consecutivo que o Fábio Carneirinho vem a brilhantar e dessa vez ladeado por duas atrações locais que certamente darão um show. É isso aí. A TV Sertão da Paraíba agradece o procurador do município e deseja muito forró e muita festa hoje no evento do 5º Arraiá da OAB. Os advogados do Brasil. Forró e rastapé a todos. Boa festa! Já estamos aqui no 5º Arraiá dos Advogados da OAB de Cajazeiras. E eu estou aqui com o advogado Humberto, que também é jornalista. Olha, o evento de hoje tem tudo para ser um dos melhores eventos que a OAB já fez. Estamos hoje com o 5º Arraiá dos Advogados, onde o presidente João de Deus Quirino Filho tem deixado essa tradição e tem deixado a sua marca perante os advogados. Hoje, eu tenho certeza absoluta que quem vinha aqui, não só os advogados, mas também todos os participantes, os convidados, vão ser bem recebidos e vão ter uma ótima festa. A exemplo de outros anos, nós temos bandas boas, nós temos comida típica que vai ser distribuído para os advogados e também para todos os outros convidados. Hoje, a OAB marca mais uma tradição, que é o seu 5º Arraiá. Então, nós temos que estar em uma perspectiva muito boa, porque nós temos a participação de todos os advogados de Cajazeiras justamente para isso, para a gente comemorar. E como disse o presidente João de Deus Quirino Filho, o Arraiá hoje é forró e o nosso forró vai até 5 horas da manhã ou mais. É isso aí. A OAB convida todos os outros advogados para participar, para enganjar nisso aqui. E aproveitando, eu quero agradecer a TV Sertão da Paraíba pela cobertura que está fazendo o evento e dizer sempre que, sempre que precisar da ordem dos advogados do Brasil, a gente vai estar aqui sempre para ajudar também a TV Sertão da Paraíba.